Olá, associadas e associados. A presidente da MB, Renata Gil, esteve nessa semana nos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e de Pernambuco para tratar das demandas da magistratura. Em conversa com o presidente do TJ do Rio, desembargador Henrique Figueira, a presidente falou sobre a valorização da primeira instância e da implementação de tecnologia na Corte. Em Recife, em encontro com o presidente do TJ de Pernambuco, desembargador Fernando Serqueira, a magistrada tratou da implementação do auxílio-saúde, já com patamar mínimo, e da compensação por acúmulo de acervo, uma demanda da MB já aprovada pelo CNJ. Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Rio de Janeiro e Distrito Federal. O que esses estados têm em comum? A campanha Sinal Vermelho, que já é lei. Mulheres em situação de violência doméstica ou familiar podem denunciar os agressores em locais públicos e privados, mostrando o X vermelho na palma da mão. Em outras 12 unidades da federação, os projetos de lei já tramitam nas assembleias legislativas. É importante destacar que todos os tribunais estaduais já aderiram a campanha Sinal Vermelho, que começou a ser idealizada em abril do ano passado e está próxima de completar um ano. Em um pronunciamento exclusivo à MB, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, reforçou a importância das mulheres vítimas de violência doméstica pedirem ajuda com o X vermelho na palma da mão, símbolo da campanha Sinal Vermelho. O X vermelho na palma da mão é um sinal de basta, um pedido de socorro, um grito de liberdade. Mulheres estão morrendo em todo o mundo por não conseguirem ajuda. Se você é mulher e está sofrendo algum tipo de violência ou agressão, mostre este sinal. Você não está sozinha. Sinal Vermelho contra a violência doméstica. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público lançou nesta semana um site. A página traz informações sobre a atuação da Frentas junto aos três poderes, além de reunir assuntos pertinentes à magistratura e ao Ministério Público. É possível encontrar também memórias dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos. Acompanhe. Quer participar do Clube de Leitura da MB? O lançamento será no dia 28 de abril, por videoconferência pela plataforma Zoom, das seis e meia da tarde às oito horas da noite. O palestrante convidado para o lançamento será o desembargador José Renato Nalini, com o tema O Juiz e a Literatura. O webinário será transmitido pelo canal do YouTube da MB. Acesse o nosso site e faça a sua inscrição.